Música Todos vocês, agora eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda. Todas as pessoas têm aquele sonho de fazer parte de uma banda e vocês agora fazem parte dessa banda. Cada um de vocês tem um instrumento de preferência que eu quero que vocês peguem, com os olhos fechados ainda, esse instrumento de preferência, agora. Peguem o instrumento, pode pegar. Com os olhos fechados ainda. Pode pegar os instrumentos. Peguem os instrumentos. Isso, vocês fazem parte de uma banda. Isso. Pode pegar os instrumentos na mão. Isso. Desmonta na caixa. Isso, perfeito. Não, só pegue, somente segure o instrumento. Isso. Isso, perfeito. Somente segure o instrumento. Segure o instrumento de preferência. 3, 2, 1, uma. Isso, cada um com o seu instrumento. Isso. Não, ainda não toca ainda não, tá? 3, 2, 1, uma. Isso. Com os olhos fechados. Só segure o instrumento. Vocês fazem parte dessa banda, é aquele sonho de criança, né? De fazer parte. Vocês vão tocar agora, para o nosso público maravilhoso, vocês vão tocar. Mas antes de tocar, vocês precisam afinar os instrumentos. Então, afine os instrumentos agora. Pode afinar. Isso, vai afinando, perfeito. Vai afinando, vai afinando. Tamborim, teclado. E... Pode afinar, afina, afina. Isso. Isso, a guitarra, o violão, a bateria. Vai lá. Bateria. Isso. O saxofone, perfeito. A bateria ali, só dando uma aquecidinha. Só aquecendo aqui a bateria. Vai aquecendo. Vai aquecer essa banda agora. Vai aquecendo a bateria. E... Bom, instrumentos afinados. Vocês fazem parte agora de uma banda de jazz. E agora começa a tocar. Isso. Perfeito. Tocando. Tocando. Aí. A bateria da bateria. Perfeito. Vai tocando. Vai tocando. No ritmo ainda. Isso. Mais demais. E quanto mais foca, mais recebe uma salva de palmas. Isso. E você se sente cada vez melhor. Isso. Vocês estão indo para o lado. Tem uma gorroa aqui. Isso. Olha lá. A rainha da guitarra. Perfeito. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo com o rock. É rock. É pesado. Vai lá. Vamos lá. Cada vez mais. Pesado. Vamos lá. Isso. Isso. Pesado. Vamos lá. É o rock pesado. Vamos lá. É rock pesado. Vai tocando cada vez mais. Isso. Isso. Vai lá. Isso. Toca com a mão invertida. Inverte a mão. Inverte a mão. Inverte a mão. Isso. Mão invertida. Isso. Vai tocando. Verte a mão, agora é o contrário. Vai lá, vai tocando com essa agora. Isso, com a mão invertida agora. Isso, perfeito. A mão invertida, isso. A mão inverte, vai lá. Você tem o seu instrumento na mão. Esse mesmo instrumento, você vai tocar com o pé agora. Só com o pé. Só com o pé, o mesmo instrumento. Isso, só com o pé. Com o pé, com o pé, com o pé. Isso, com o pé. Isso. Olha aí. Com o pé. Com o pé, olha aí, eu pego o pé ali. Mais, mais, mais. Com o pé, com o pé. Vamos dar o ritmo de novo. Agora o sertanejo. Olha o pé ali. Tá bem, tá bem. Com o pé, com o pé. E agora, esse mesmo instrumento. Mesmo instrumento. Toca com o bumbum. Toca com a bunda. Com a bunda. Com a bunda, vai. Com a bunda. Com a bunda. Toca com a bunda. Isso, com o bumbum. Isso, o mesmo instrumento. E quanto mais tocam, mais recebem a salva de palmas. Que beleza. Quanto mais recebem essa salva de palmas, mais tocam. Tem que ser com a bunda. Tem que ser com a bunda. Isso. Toca. Tocando com o bumbum. Com o bumbum agora. Toca com o bumbum. É só o bumbum que toca, não é a mão mais. Isso. 3, 2, 1. Turma. Muito bem. Com os olhos abertos ainda. Eu quero simplesmente que vocês imaginem. Imagine aquele dia gostoso na praia, no campo. Um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Eu quero que vocês simplesmente imaginem. Eu quero que vocês sintam essa temperatura muito gostosa e muito agradável. Uma temperatura de 20 graus. E aquele sol gostoso começa a bater. E a temperatura, ela começa a subir. Ela começa a subir devagar. Pra 22, vai pra 24 graus. E começa realmente a fazer muito calor. 25 graus agora. 27, 28. Agora aquele sol forte começa a bater. Você começa a sentir aquele sol batendo na sua cabeça. Isso. 30 graus agora. E você começa a se abanar. Porque realmente tá fazendo muito calor. Aquele sol quente batendo na sua cabeça. 32 graus. 33, 34 graus. 35 graus agora. 40 graus agora. Começa a sentir o suor escorrendo na sua cabeça. Isso. Na sua testa. É muito quente. Começa a abanar o coleguinha do lado. Porque só ele. Isso. Só ele consegue. Isso. Muito bem. Mais e mais. Isso. 42 graus agora. É como se você estivesse pisando na areia quente no deserto. Isso. Começa a queimar a sola do seu pé. Você levanta o pé do chão. Porque é muito quente. É um calor insuportável. 48 graus agora. Muito quente. Começa a pingar. Começa a transpirar. Começa a sentir o suor pingando na sua testa. É muito quente. E claro. Aquele vento gostoso lá do sul começa a bater. Aliviando um pouco esse calor. E a temperatura ela começa a cair. 40 graus, 39, 38, 37, 20 graus. Isso. E aí aquela chuvinha começa a cair na cabeça de vocês. 19 graus. Aquela garoa gelada. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 graus. Agora começa a tremer. Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça. Você começa a se proteger. Aquela chuva. Isso. Começa a cair. É um frio insuportável. 16, 15, 14 graus. Agora começa a tremer de frio. 12 graus. 10, 9, 8, 7, 6 graus agora. Um frio insuportável. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Isso. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Isso. É um frio insuportável. Isso. Menos 2 graus agora. Como se você estivesse pisando num gelo, numa geleira. Aquele gelo começa a queimar a sola do seu pé. Você começa a levantar o pé. Isso. Menos 5 graus agora. Muito frio. 3, 2, 1. Olhos abertos. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau. Tchau.